Moriquita, sombra e cançoe para a turma, filha da festa, pernica a divina, aleluia! Salmo de Antalya, salmo de Antalya, salmo de Antalya, pernica a turma, filha da festa, pernica a turma, filha da festa, pernica a turma, salmo de Antalya, salmo de Antalya, salmo de Antalya, pernica a turma, moriquita, sombra e cançoe para a turma, filha da festa, pernica a divina, aleluia! Salmo de Antalya, 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 pernica a turma, salmo de Antalya, salmo de Antalya, salmo de Antalya, salmo de Antalya, Amém. Amém.